Fala aí pessoal, beleza? Android 4L aqui e no vídeo de hoje a gente vai ensinar pra vocês aí como tá removendo a água do seu alto-falante e se por acaso seu alto-falante também estiver chiando aí com problemas, esse vídeo tutorial aqui é exclusivamente pra esses aparelhos e vale lembrar que esse tutorial também é tanto para aparelhos Android como para aparelhos iOS então, bora pro vídeo? Logo de cara aí a gente vai tá deixando o link aí na descrição desse vídeo que basta você clicar, vai cair diretamente aqui no site do Android 4L onde você vai rolar até a opção aqui de link do site você vai dar um clique nesse outro site aqui que a gente deixou fixado e nesse site aqui você vai fazer o seguinte, você vai procurar o local seco, colocar o seu aparelho e em seguida você vai apertar nesse símbolo aqui de tipo um A e uma água simbolozinhozinho de água, você vai dar um clique vou clicar novamente aqui, vou tá clicando novamente pra desligar você repara que é tipo uma buzina, ou seja, essa buzina aí do seu aparelho vai tocar até expelir toda a água e também vai tá consertando aí o chiado do alto-falante o vídeo de hoje é muito simples, eu espero ter ajudado vocês aí qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima, valeu e é nóis